O sucesso não tem, o sucesso não tem O sucesso não tem, o sucesso não tem Cadinha, 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 transeculado Fim do impagador, obersa, traves em nós, é lejado Nós escreve, nós tenta, nós até toca pior Não sei o que tem de nós, que pro sucesso não decora E será que o sucesso não tem, o sucesso não tem O povo diz que mais cada vez, mas o sucesso não tem, o sucesso não tem O que será que o sucesso não tem, o sucesso não tem O povo diz que mais cada vez, mas o sucesso não tem, o sucesso não tem Eu andei analisando e vou parar e reclamar, pois não tirei vida ainda, tá, tá, eu nunca vou desistir, mas o sucesso não tem O que será que o sucesso não tem, o sucesso não tem O povo diz que mais cada vez, mas o sucesso não tem, o sucesso não tem O que será que o sucesso não tem, o sucesso não tem O povo diz que mais cada vez, mas o sucesso não tem, o sucesso não tem O povo diz que mais cada vez, mas o sucesso não tem, o sucesso não tem, o sucesso não tem E é um prazer em todo o estado de São Paulo E elas dêem a minha sala e comecem a nós Aí o bicho pega meu Deus Abraça a toda a galera do jornal E o nosso carinho Nós vamos para vocês A próxima música